Futebol é uma linguagem universal. A única pessoa que não entendia de futebol era a Granfina das Narinas de Cadáver, personagem de Nelson Rodrigues. Conta-se que um dia ela entrou no Maracanã e perguntou quem é a bola, quem é a bola? Aí todo mundo apontou pra bola e aí ela ficou radiante e passou a ser considerada uma enciclopédia do futebol. Esse é o problema do futebol. É que não tem problema nenhum de compreensão. No ar, Canal 100. Inscreva-se. 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 Obrigado.